Vamos dar início, então, à sessão 9 da nova jornada de pesquisa do Instituto de Economia da UFRJ. A sessão tem o título de Instituições, Regulação e Defesa da Concorrência. Eu sou Júlia Paranhos, professora do Instituto, e nós vamos começar, então, com a apresentação da Carolina Miranda, que tem como coautora eu e a professora Lia Rasenpleger, e o título é Concorrência e Regulação e a Determinação dos Preços dos Medicamentos Genéricos. Então, Carol, você tem 15 minutos para iniciar, para apresentar. Eu vou começar aqui, apresentar. Então, bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Carolina Miranda e eu sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, e o trabalho que eu vou apresentar hoje tem como título Concorrência e Regulação à Determinação dos Preços dos Medicamentos Genéricos. Ele é resultado da minha dissertação de mestrado e foi orientado pelas professoras Júlia Paranhos e Lia Zencleger. Essa é a estrutura da minha apresentação. Eu vou começar a falar um pouco do contexto, passar a explicar um pouco do problema de pesquisa, apresentar as perguntas, a pergunta e o objetivo. Eu vou falar um pouco sobre a metodologia que foi utilizada para a realização desse estudo, os resultados que foram obtidos e, por fim, fazer as considerações finais. Então, quanto ao contexto, no ano de 1999, foi implementada a Lei de Medicamentos Genéricos no Brasil, por meio da Lei nº 9.787. Por meio dessa lei, passou-se a se estabelecer que esses medicamentos poderiam ser produzidos após a expiração ou renúncia da proteção potentária. Além disso, esses medicamentos deveriam ser intercambiáveis com os medicamentos de referência, ou seja, eles deveriam comprovar sua eficácia, segurança e qualidade por meio dos testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Então, com essa lei, o governo brasileiro, ele visava ampliar a concorrência no mercado farmacêutico brasileiro, de modo que isso afetasse na redução dos preços de medicamentos e, assim, facilitar seu acesso a medicamentos a toda a população de medicamentos de qualidade e baixo custo. No ano de 2003, foi criada a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CEMED, por meio da Lei nº 10.742. Na sua resolução nº 2, de 2004, a CEMED passou a determinar regras para a determinação dos preços de entrada dos medicamentos no Brasil. E essa resolução serve para diferentes tipos de medicamentos. No caso do segmento dos genéricos, no ato do registro, essa resolução estabelece que no ato do registro desses medicamentos, o seu preço fábrica, ele deve ser pelo menos 35% inferior ao preço do medicamento pioneiro ao qual ele se refere. Então, nos anos posteriores, o que se observou foi uma forte ampliação das capacitações das empresas nacionais na produção de medicamentos genéricos, sobretudo decorrente dos incentivos que foram gerados pelo programa Profarma, que foi implementado e executado pelo BNDES e vigorou entre os anos de 2004 a 2016. E também se observou uma forte ampliação do mercado farmacêutico brasileiro e uma crescente participação dos genéricos medicamentos genéricos ao longo dos anos. Então, o meu problema de pesquisa, ele tem como base um debate na literatura sobre como a competição imposta pelos medicamentos genéricos atua sobre a determinação dos preços médios dos medicamentos. Alguns autores, eles acreditam que há evidências de que a concorrência dos genéricos tende, então, a aumentar a maioria dos preços dos medicamentos de referência, o que ficou conhecido na literatura como paradoxo de genérico, enquanto, por outro lado, autores, eles discordam da existência desse tal paradoxo e mostram que a concorrência dos genéricos gera preços mais baixos também para os medicamentos de referência. Aqui, cabe ressaltar que minha análise não é uma análise intertemporal, ou seja, eu não vou verificar como se dá a diferença de preços entre genéricos e de referência ao longo dos anos, mas apenas em um único período do tempo. Então, a minha pergunta de pesquisa é como a regulação brasileira do preço dos medicamentos genéricos e a concorrência desse segmento tem afetado a diferença de preço dos genéricos em relação aos medicamentos de referência. E o meu objetivo, então, é analisar como a regulação de preço e a concorrência tem influenciado o diferencial de preços entre medicamentos genéricos e de referência em mercados relevantes selecionados, nos quais esses medicamentos concorrem. Então, quanto à minha metodologia, em primeiro lugar, eu recolhi informações sobre mercados relevantes da base de dados que foi utilizada por Hazen Clever em 2002, referente com dados do ano de 2001, e também das subclasses terapêuticas do anual estatístico do mercado farmacêutico, que foi elaborado pela Anvisa, com dados de 2016, e comparei apenas aquelas subclasses terapêuticas que eram idênticas nos dois estudos, e então as defini como mercados relevantes, tal qual foi definido por Hazen Clever em 2002. Em seguida, eu elaborei uma metodologia alternativa para o levantamento de dados online sobre preços e disponibilidade de medicamentos em sites de 10 farmácias e drogarias, por meio de uma programação. Então, em sequência, eu realizei a exclusão dos mercados relevantes para os quais não havia registro de genéricos no ano de 2019, ano que foi realizado o estudo, e para os quais não foi encontrado nenhum medicamento na coleta online. Então, dessa forma, foram analisados, de fato, 28 mercados relevantes e 84 medicamentos que constituíam esses mercados relevantes. Esses 84 medicamentos foram divididos em 268 apresentações comerciais, sendo 34 de medicamentos genéricos e 134 de medicamentos de referência. A apresentação comercial eu defini, então, como a embalagem do medicamento que é vendido no varejo farmacêutico. Então, quanto aos meus resultados, em primeiro lugar, eu realizei a separação dos medicamentos em decorrência do grau de concentração, medido pelo índice de Heffendor-Histma, do mercado relevante do qual o medicamento fazia parte. Então, eu dividi em três grupos, sem evidências de concentração, moderadamente concentrados e fortemente concentrados. Então, foi possível observar que a maior parte das apresentações comerciais que eu analisei estavam concentradas no grupo sem evidências de concentração. Quanto à questão dos preços, então, foi possível observar que a maior parte das minhas apresentações comerciais de genéricos, elas, independentemente do grau de concentração, elas tendiam-se a praticar diferenças de preço em relação ao medicamento de referência superiores a 35%. No caso dos grupos sem evidências de concentração e moderadamente concentrados, foi bastante expressiva a quantidade de apresentações comerciais de genéricos que praticavam diferenças de preço que eram até 60% do preço do medicamento de referência. Por outro lado, haviam ainda algumas apresentações comerciais de genéricos que praticavam diferenças de preço até 34% abaixo do preço do medicamento de referência. Isso quer dizer que havia uma tendência à aproximação do preço do medicamento genérico, do medicamento de referência nesses casos. Quanto à questão da concorrência, eu observei que havia uma relação positiva entre o número de fornecedores e a diferença de preços entre medicamentos genéricos e referência. Isso independente do preço do grau de concentração. Quanto maior o número de fornecedores, maior tendia a ser a diferença de preços médios. E quanto menor o número de fornecedores, menor tendia a ser a diferença de preços médios. Todavia, como vocês podem observar, haviam algumas exceções, mas nesses casos, essas exceções, elas podiam ser explicadas pelo fato de existirem outras apresentações comerciais para aquele mesmo medicamento que tinha um número mais alto de fornecedores do que essa que estava sendo apontada aqui como maior porcentagem. Então, quanto às considerações finais, eu observei então que a maior parte dos medicamentos genéricos analisados praticavam diferenças de preços médios para o medicamento de referência, que eram superiores a 35%. Como vocês puderam observar, num grupo sem evidências de concentração e moderadamente concentrados, foi bastante expressiva a quantidade de... Não sei o que está passando. Foi bastante expressiva a quantidade de medicamentos genéricos que praticavam diferenças superiores a 60%. Então, o que esses dados parecem sugerir é que a margem de 35% imposta ao preço de fábrica do genérico pela CEMED é baixa em relação ao diferencial de preços médios que se observa na prática. Todavia, naqueles casos com diferenças inferiores a 34%, parece sugerir que a regulação ela não tem sido suficiente e necessita de urgente revisão. Essa resolução, a regulação dos preços medicamentos, ela está em vigor há mais de 16 anos, sem qualquer tipo de revisão e pode estar causando prejuízos, inclusive, aos consumidores. Eu também observei, então, que a concorrência influencia positivamente no diferencial de preços entre medicamentos genéricos e de referência. Então, assim, a gente pode concluir que, apesar da regulação, ela tem um papel muito relevante, ela não tem sido tão efetiva quanto se esperava que fosse e, por isso, o principal efeito observado atualmente sobre os preços de medicamentos parece, então, decorrer da concorrência. Deste modo, então, ambas parecem ter importância. A regulação atuando desde o momento da entrada do medicamento genérico no mercado e a concorrência posteriormente. Quanto às limitações, eu observei, então, que... As minhas limitações foram que eu utilizei apenas preços de disponibilidade coletados online, que podem variar dos preços nas lojas físicas. Eu também utilizei uma amostra pequena de medicamentos e de preços e os preços referentes ao único momento no tempo e também não incluí as farmácias independentes, apenas as grandes redes varejistas do Brasil. Então, gente, é isso. Agradeço pela atenção de todos. Obrigada. Obrigada, Carol. Uma rápida apresentação. Está ótimo. A gente tem mais tempo para debater depois. Então, agora eu vou passar, vai imediatamente, para o Leonardo de Castro Lima, que vai apresentar um trabalho. Exame dos efeitos... Exame dos efeitos da força, das fusões entre a GoWebJet e a ZooTrip no mercado de aviação que diz passageiros brasileiros. Então, Leonardo, você vai compartilhar ou não? Vou compartilhar, sim. Tá. Então, por favor, conta o seu tempo, tá? A gente não vai estar me vendo. Certo. Me diminuou. Então, como a Júlia falou, eu vou fazer o exame dos efeitos das fusões. Ex-post, no setor de aviação, o caso da GoWebJet e a Zoo e a Trip. Os tópicos que eu vou abordar aqui vão ser a motivação, o modelo, o grupo de controle, o timing da fusão, os resultados e as conclusões. Então, a primeira coisa que é importante destacar é a importância da análise de fusões ex-post. A OCDE destaca três fatores principais. O primeiro é que, fazendo esse tipo de análise, você consegue ver, de fato, a eficiência das análises ex-ante, comparando o que elas previram com o que, de fato, aconteceu. Feito isso, você consegue aperfeiçoar os instrumentos, sugerindo abordagens diferentes, caso os resultados tenham sido diferentes. E também você consegue verificar a especificidade setorial ao fazer esse tipo de análise. Então, a primeira coisa que eu vou destacar aqui é que, no caso da Zoo e a Trip, tem um estudo de 2018 que faz uma análise ex-ante, em que eles usam um modelo de análise evolutória de dados para ver se os possíveis efeitos da fusão que motivaram o CAI de aprovar ao processo. Então, eles pegam três efeitos. Efeito harmonia, aprendizado e economia de escala. A conclusão que o autor tem, o de Castro, é que os ganhos de eficiência foram pequenos e os de escala, eles não atuam em favor da fusão. E os outros poderiam ocorrer sem que essa fusão tivesse, de fato, acontecido. No caso da Go e da Webjet, também foi feita uma análise ex-ante, só que nesse caso foi aplicado um modelo logitimisto pelo Souza, em 2014, e ele concluiu que haveria, de fato, um aumento de preço médio das passagens. E aí, a parte interessante é que os dois artigos aqui, tanto para o caso da Go e da Webjet, quanto para o caso da Zoo e da Trip, são análises ex-ante, eles não fazem avaliação dos efeitos expostos dessa fusão, se de fato teve ou não impactos sobre os preços. Para isso, eu vou adotar um modelo de diferenças e indiferenças. Por que eu vou usar esse modelo? Porque, na maior parte das análises expostos, esse modelo é utilizado, né? Aqui eu tenho dois levantamentos, o da OCDE, de 2016, e da Comissão Europeia, de 2015, e em ambos, o modelo de IFINDIF, né? Ele é o que é mais utilizado, principalmente para o mercado de aviação, no caso da OCDE, dos oito estudos levantados sobre fusão de aviação, sete utilizaram o IFINDIF. Ele já foi, também, largamente utilizado, como eu falei, no mercado, para o setor de aviação, nos Estados Unidos, que é onde se concentra a maior parte das análises, a gente tem o artigo do Lula, de 2014, que ele faz a análise da fusão de 2018 da Delta e Northwest, e ele conclui que houve um aumento de preços, o Shen em 2017, que ele faz a análise da fusão da United com a Continental em 2010, também conclui que teve um aumento de preços, e o artigo do Calton, em 2017, em que ele faz a análise de três fusões, que foi da Delta e Northwest, da United e da American com a West Airways. No caso do Calton, eles concluem que não houve aumento de preços. Para o Japão, também tem um estudo de 2017, em que eles aplicam o IFINDIF, todos esses estudos aqui foram no IFINDIF, e eles concluem que essa fusão, em 2002, reduziu o nível de preços. Então, a gente tem artigos aqui falando que teve aumento de preços, e outros falando que não. Não existe um... não tem uma homogeneidade, assim, de conclusões. Se aumenta, todas as fusões têm aumentado ou diminuído. Então, é uma das formas que eu vejo de interessante fazer essa análise, é você ver se, de fato, aqui no caso brasileiro, teve ou não esse aumento. Bom, o objetivo do IFINDIF é comparar a trajetória de preços das rotas afetadas pela fusão com as que não foram afetadas. E ele tem duas hipóteses aqui, que são importantes, destacadas no artigo do Angus Pischke, que é... Bom, ele supõe que os preços seguem trajetórias similares nos grupos tratados e não tratados, e respondem também a choques e outros fatores de forma homogênea, para que isso funcione. E, como nossos dados são em painel, supõe-se que com dados em painel com um grande número de observações, é possível você filtrar efeitos invariantes no tempo. Como que funciona esse modelo, então? Aqui eu tenho uma ilustração, que eu montei na minha dissertação, em que você tem os dois grupos. O grupo em que a linha... Tem essa linha preta aqui, é o grupo dos tratados que foram afetados pela fusão. No nosso caso, são as rotas afetadas pela fusão. E, em vermelho, são as rotas não afetadas, em que as empresas não atuavam na fusão. Teoricamente, a gente supõe que, se a gente tem essa hipótese de que as trajetórias dos dois grupos eram similares, antes da fusão, e caso não houvesse tratamento, então a gente supõe que elas continuariam seguindo uma trajetória similar. Então, o difendif, ele vai pegar e comparar a diferença entre os dois grupos antes da fusão, com a diferença entre os dois grupos após a fusão. E essa diferença aí, entre a distância entre os dois aqui, vai ser o efeito tratamento, que de fato foi consequência dessa fusão entre as empresas. O meu modelo, então, ele vai funcionar da seguinte maneira, o difendif. A minha variável dependente é o log do preço médio das passagens na rota I, no ano T. A minha variável principal vai ser essa fusão principal em que eu vou captar aqui, são três modelos, eu vou captar as rotas em que havia essas duas empresas que se fusionaram, operando naquele momento, tem o controle para efeito fixo de rota, efeito fixo de tempo, e também o controle para fusão adjacente, ou seja, como eu estou analisando a fusão da Azul e da Trip, da Goa e da Webjet, eu também estou filtrando os efeitos causados pelo impacto da outra fusão sobre essa variável. Daí, eu fiz três modelos para poder desagregar os efeitos. O primeiro modelo é um modelo completo, em que o meu grupo tratado, ele vai ser as rotas em que as duas firmas fusionadas estavam presentes no momento da fusão. Então, no caso da Goa e Webjet, o grupo tratado vai ser as rotas em que a Goa e a Webjet operavam em conjunto. E o controle vai ser as rotas em que uma delas operavam só, então tinha ou a Goa ou a Webjet, ou nenhuma delas operavam. O objetivo desse primeiro modelo é capturar o efeito líquido da interação entre a redução do número de players nas rotas e os ganhos causados por sinergias. O segundo modelo, ele é igual ao primeiro modelo, só que no grupo de controle eu removo as rotas em que uma das empresas que se fundiram operava. A ideia é tirar esses efeitos de sinergia para a eficiência antitrust sobre os resultados, porque se eu removo ele, espera que os aumentos de preço, caso eles sejam existentes, eles sejam mais expressivos. E o terceiro modelo, eu vou mudar o grupo tratado, daí eu vou usar como tratado as rotas em que somente uma das empresas operava. Então, só operava a Goa naquela rota ou somente a Webjet, no caso da fusão da Goa e da Webjet, e o meu grupo de controle eu removo essas empresas que se fundiram. A ideia dessa regressão é capturar os efeitos das sinergias ou as eficiências antitruste, porque se você tem de fato essa sinergia, ela é repassada pelos preços, a ideia é que nas rotas em que somente uma operava, haveria uma redução de preços. A escolha do grupo de controle aconteceu da seguinte maneira, ela vai ser baseada no número de empresas que operavam na rota antes da fusão. Então, se uma rota, em determinada rota, existiam três empresas, sendo que duas delas eram as fusionadas, e uma era uma outra empresa que operava concorrendo com elas, eu vou comparar essa rota tratada com rotas em que haviam três empresas também. Então, eu separo isso por rotas. O timing da fusão também é muito importante. Aqui, a gente tem, no caso da Goa e Webjet, a gente tem dois eventos muito importantes. Quando, de fato, a Goa compra a Webjet, que ocorreu em outubro de 2011, e a aprovação do card da fusão em outubro de 2012, um ano após. Eu escolhi a conclusão da compra, porque existem vários fatores que me incentivaram a utilizar isso. Por quê? A aprovação do card, que seria o ideal em 2012, ela é muito próxima da aprovação, a aprovação do card, no caso da fusão da Goa com a Webjet, ela é muito próxima da aprovação da ANAC e da fusão da Azul e da Trip. Então, ficaria difícil de separar os dois eventos. E, segundo, também porque eu já consegui verificar que já, quando ela conclui a compra da Webjet, a gente já tem impactos no mercado sobre isso, antes mesmo da aprovação. E fica mais fácil também separar essas duas análises, porque, como a conclusão da compra da Webjet foi em outubro de 2011, e da Azul foi, da Trip pela Azul foi em maio de 2012, a gente tem um espaço temporal maior, então você consegue verificar o que que foi, qual foi o impacto de cada uma das fusões. Também tem uma coisa que eu devo ressaltar aqui, é que eu removi o caso da Azul e da Trip, porque elas não passam pelos testes, então, como a apresentação precisa ser curta, eu só coloquei o da Goa e a Webjet, que é o mais relevante, teve um resultado relevante. Então, a primeira regressão que eu tenho aqui, ela é utilizando o modelo completo, e a conclusão que eu chego aqui, é que somente as rotas com três empresas é que você tem um impacto positivo, no caso de aumento de preço, da fusão da Goa com a Webjet, de 38%, mas como a gente vai ver mais à frente nos testes de robustez, ele não passou nos testes, então a gente acaba desconsiderando para o modelo completo. Como que funciona esse teste de robustez? A gente tenta capturar aquela hipótese que a gente, que eu falei no começo, de tendências comuns, para ver se ela é verificada. Como que eu fiz isso? Eu usei a lógica do artigo de McKinley, em 1997, em que eu produzo um modelo saturado, em que são construídas variáveis dummies, que interagem a rota tratada com cada período. A ideia é criar uma janela temporal simétrica, em que eu tenho a mesma quantidade de período antes e depois do tratamento, e eu indexei, nesse caso, o período de referência para as oscilações, como imediatamente anterior à fusão. Então, no caso da Goa e a Webjet, eu indexei a variação em relação a setembro, como foi em outubro que aconteceu a fusão. Vamos ver aqui o teste de robustez, então, para o modelo completo. Como vocês podem verificar aqui antes, a gente tem já choques relevantes e contínuos da fusão, que invalida essa hipótese, viola a nossa hipótese de tendências comuns. No caso do modelo sem tratadas no controle, acontece o que a gente esperava, né? Os efeitos são mais relevantes, porque a gente teoricamente tirou o impacto dos ganhos de sinergia, então a gente tem relevância para três empresas, quatro empresas, cinco e seis empresas. E os efeitos foram maiores. Só que, para três empresas, a gente tem ainda uma relevância do... passou no teste de robustez, porque os choques, quando eles existem, eles são esparsos e são pequenos. São poucos choques que são próximos de zero. E quando você observando aqui os efeitos pós-tratamento, a gente vê que tem um aumento contínuo de preços que dura aproximadamente cinco meses após a fusão. No caso, para quatro empresas, a gente já pode verificar aqui que tem choques muito grandes e que mostram que não... essa hipótese de tendência comum, ela é violada, se a gente comparar aqui com o período imediatamente anterior. Para cinco e seis empresas, eu não consegui rodar essa regressão, esse teste, porque eu não tinha observações suficientes. Então, agora a gente vai para o caso em que só tinha uma empresa operando na rota. Aqui, a gente só tem dois resultados que são relevantes para as rotas em que já era monopólio, só uma das empresas operavam, tem um aumento de cinco por cento no preço das passagens médios e, para quatro, um aumento médio de sete por cento. Só que, novamente, como a gente pode observar aqui, essa hipótese de tendências comuns também é violada, para o caso de uma empresa e, para o caso de quatro empresas, também é violada. Você pode ver que já tem choques relevantes aqui, positivos, antes da fusão. A conclusão que eu posso chegar com isso, então, é para o caso da Goiobjet, houve, de fato, um aumento significativo nas passagens para rotas que tinham três empresas e o da Azul e da Trip não houve um impacto significativo no setor. Então, basicamente, é isso a minha apresentação. Finalizei. Obrigada, Leonardo. Estou me estudando o tempo. Muito bom, Luiz. Falamos todos compreendendo direitinho. Deixa eu abrir aqui só para pegar o título. Bom, agora a gente passa, então, para a apresentação do Luiz, que é InTech, Big Tech e OverTech, como as novas tecnologias vão alterar a relação entre os bancos e seus clientes. Luiz Macaíba. A ótima apresentação já está aí. Luiz, então, por favor, também, conta o seu tempo. Você tem 20 minutos. Pode começar. Então, estamos vendo a apresentação. Bom, então, retornando aqui, bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade de apresentar essas que são as primeiras reflexões relacionadas ao meu projeto de dissertação. Eu sou aluno do PEPED, mestrando do PEPED, e esse trabalho eu venho desenvolvendo com o apoio do professor Helder, que é o meu orientador. A apresentação está enorme, portanto, eu já antecipo aqui e peço desculpas pelo fato de que, eventualmente, eu vou ter que correr um pouco com ela. Esse aqui é o roteiro. Então, a apresentação está dividida em três pedaços. Primeiro, uma rápida passagem pelo marco teórico, que me parece melhor explicar por que as inovações bancárias, as inovações regulatórias e tecnológicas vão ampliar a competição e vão alterar a relação entre os bancos e seus clientes. E também me ajuda a explicar quais vão ser os desafios das autoridades regulatórias de supervisão com a difusão dessas inovações. E esses autores são o Schumpeter e o Minsk, que, bem combinados, eles conseguem dar conta do encadeamento teórico, me dizer assim, capaz de... me fornecem instrumentos capazes de eu interpretar o processo que está em curso. Em seguida, eu trago rapidamente aí o debate internacional. E aí, quando eu falo de debate internacional, é importante frisar logo na partida que a maior parte da publicação de artigos e textos acerca dessa temática tem sido produzida por entidades transnacionais de regulação. Estou falando aqui do BAS, estou falando da IUSCO, estou falando da Autoridade Bancária Europeia. Portanto, muitas minhas referências aqui vão ser a esses relatórios produzidos por essas entidades. E, por fim, a terceira parte da apresentação, eu traço um panorama desse debate no Brasil, sobretudo pelo campo da regulação. Então, o que a minha dissertação vai tentar responder? A primeira pergunta é se o processo de difusões de inovações regulatórias e tecnológicas do sistema financeiro internacional vai impactar o ambiente competitivo para as instituições financeiras. Se sim, quais são os desafios dos reguladores nesse novo modelo competitivo? Ou seja, primeiro, uma discussão de por que a regulação bancária tem algumas especificidades, a regulação de concorrência no setor bancário tem algumas especificidades em relação aos demais setores da economia. E uma discussão que é muito importante é a de que, se essas novas tecnologias implicarem na entrada de novos participantes, como regular esses novos entrantes vis-à-vis da regulação que já existe hoje e é aplicável aos bancos, às instituições incumbentes. E, por fim, em que estágio esse processo está no Brasil? Aqui eu vou correr apenas para dizer que, do Schumpeter, eu capturo essencialmente a interpretação que o Schumpeter dá ao papel dos bancos no desenvolvimento econômico. Essa talvez seja uma parte do debate sobre a teoria schumpeteriana que é menos importante, mas que está muito clara lá na teoria, lá no início dos anos 2000, que é a ideia de que os bancos têm um papel essencial no crescimento econômico porque eles criam o poder de compra novo, são eles que fornecem os recursos necessários para romper o fluxo circular e o Schumpeter tem para as instituições financeiras um olhar semelhante ao que ele tem a todas as demais empresas capitalistas, que é a ideia de que essas instituições financeiras são profit-seeking firms, elas são empresas em busca de maximizar seus lucros e elas não são apenas intermediários financeiros que juntam poupadores e demandadoras de recursos, que é a visão tradicional da ortodoxia. Para isso, o Schumpeter propõe uma classificação interessante sobre o crédito bancário, ele sugere que os bancos, ao longo do tempo, vão provendo crédito para financiar inovações incrementais que levam a algum aumento de produtividade e, nesse caso, os critérios de análise de risco de crédito são muito mais rígidos. Já no momento em que há um processo mais intensivo de difusão de novas tecnologias, os bancos tendem a ser menos criteriosos e aí estão dispostos para sancionar a demanda dos empresários inovadores realizar operações de crédito com um sarrafo de análise mais baixo ou, quiçá, inovar introduzindo novos produtos, novos processos, introduzindo no linguajar Schumpeteriano inovações radicais no seu setor. A Carlota Pérez, em 2001, reforça esse entendimento. Quer dizer, na verdade, quando se inicia a fase expansiva do ciclo Schumpeteriano, os empresários e os banqueiros entram numa espiral, numa bolha. A Carlota Pérez apresenta essa expressão em que, à medida em que os projetos vão sendo... À medida em que há um aumento do volume de projetos a serem financiados pelos bancos, os bancos acomodam essa demanda, sancionam essa demanda, introduzindo novos instrumentos de captação, novos instrumentos, novos produtos de investimento que vão suportar financeiramente absorçar o novo paradigma. Então, isso é Pérez, 2001. Minsk é um economista pós-kenesiano, acho que todos já devem ter ouvido falar, já devem ter conhecido. Minsk foi orientando do Schumpeter, e o Minsk traz um complemento à visão schumpeteriana na medida em que ele introduz algumas hipóteses em relação ao comportamento dos bancos, comportamento esse que vai obrigar as entidades reguladoras a serem mais rigorosas na regulação dos bancos do que, comparativamente, aos demais setores da economia. Então, o Minsk recupera lá do Keynes a ideia de que a decisão de investimento do empresário traz consigo um julgamento de como é que você financia esse investimento, portanto, significa uma escolha quanto à estrutura do passivo da empresa. E uma aposta intertemporal em relação à sua própria solvência. Aqui ele está começando a introduzir o conceito de restrição de sobrevivência que eu vou falar um pouquinho adiante. Por sua vez, o Minsk também incorpora do Schumpeter a ideia de que os bancos não são apenas repassadores de poupança entre detentores de recursos e tomadores de recursos. Eles são entidades capazes de inovar na administração dos seus passivos. Em geral, inclusive, sugere um Minsk com algum tipo de arbitragem regulatória. E, portanto, nesse processo de administração dos seus passivos, eles são capazes de desenvolver novas modalidades de operações, novos produtos de crédito. É do Minsk, inclusive, a frase de que é no setor financeiro onde é mais perceptível o comportamento típico do empresário schumpeteriano. Então, Minsk sugere que os banqueiros são a melhor proxy do que teria o comportamento de um empresário schumpeteriano. Aqui tem outros autores que procuram fazer uma conexão entre o legado do Schumpeter e o legado do Minsk. E aí, especificamente, em relação ao Minsk, eu vou me apropriar da ideia de que, como os bancos são participantes-chaves no sistema capitalista, seja porque eles administram o sistema de pagamento, seja porque eles provêm, como diz o Schumpeter, o recurso novo que vai romper, vai ser o recurso que vai permitir aos empresários romper o fluxo circular, a regulação dessas entidades deve emular as condições impostas pela restrição de sobrevivência. O que significa isso? Todas as unidades econômicas, na visão do Minsk, estão sujeitas ao que eles chamam de restrição de sobrevivência. Ou seja, intertemporalmente, os seus fluxos de recebimento têm que ser suficientes para cobrir os seus fluxos de pagamento. Isso seria uma força importante que modula as decisões de todas as empresas. No caso dos bancos, como os bancos centrais dispõem de uma série de instrumentos de apoio de liquidez, de certa forma restringem, de certa forma eliminam a restrição de sobrevivência, o Minsk sugere que a regulação tem que ter esse papel, tem que ter esse papel de emular as condições que a restrição de sobrevivência impõe a todas as demais empresas. Então, as linhas de liquidez, as janelas de redesconto, os fundos garantidores, seriam mecanismos que os bancos centrais oferecem às instituições bancárias e, de alguma forma, fragilizam a restrição de sobrevivência. A regulação, portanto, teria o papel de recompor, vamos dizer assim, através das normas, essa restrição que o Minsk sugere ser aplicável a todas as empresas capitalistas. Então, Kregel, tem vários autores que confirmam essa leitura, que fazem essa junção, tem um texto do Bulamar, do Kregel, de 2005, em que isso está muito claro, tem um outro texto do Kregel, de 2009, que ele procura fazer uma ponte, coloca o Minsk entre a tradição keynesiana e a tradição chupeteriana, e aí o Kregel sugere que a burnagem keynesiana englobaria essas visões, dando um passo à frente, na medida em que a teoria da preferência pela liquidez acabaria sendo muito eficaz ao explicar a evolução dos preços dos ativos e, portanto, seria muito relevante para entender as decisões ativas e passivas dos bancos. Então, aqui, muito rapidamente, como eu falei, isso é um projeto ainda, eu preciso avançar bastante na junção, buscando as conexões entre esses autores e outros, mas, sobretudo, como é que esses marcos teóricos convivem com o meu tema principal, que é a questão da regulação bancária e da inovação financeira. Então, assim, entrando na segunda parte, o debate internacional, que aí, repetindo, está sobretudo pautado nos relatórios produzidos pelas entidades transnacionais de regulação e pelas autoridades locais, estou falando essencialmente dos bancos centrais e das comissões de valores imobiliários, sugerem que as inovações do setor financeiro, e aqui isso está também na literatura econômica, elas podem ampliar o acesso de novos clientes aos mercados pré-existentes, ela pode significar ampliação de ofertas de novos produtos, pode provocar redução dos preços dos serviços atuais e pode reduzir as barreiras a novos entrantes, isso aqui é o Schumpeter clássico. O que a literatura produzida por essas entidades avança é no sentido de que, bom, essas inovações podem produzir dois efeitos, elas podem tornar o sistema financeiro internacional mais eficaz, e essa discussão é uma discussão que eles não fazem tão precisamente, a questão da funcionalidade, da eficácia do sistema financeiro internacional, e eu pretendo trazer isso para dentro da minha dissertação, e, ao mesmo tempo, na medida em que a concorrência se expande, há uma certa pressão sobre a rentabilidade das instituições financeiras tradicionais que podem torná-las mais propensas ao risco e, portanto, diminuir a sua segurança e a sua resiliência, sobretudo na originação de novos produtos, nas suas análises de risco associadas aos seus clientes. Então, quais são as preocupações dos reguladores? Eles têm claro que essas inovações, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, elas vão alterar as pressões competitivas, seja porque vão aumentar ou diminuir o grau de concentração, aí tem uma questão interessante que os reguladores sugerem, que, no caso de mercados financeiros, aqueles que são muito concentrados ou extremamente competitivos estão associados à maior possibilidade de risco sistêmico, seja porque nos mercados mais concentrados prevalecem as instituições que são tubigtofeios, que são aquelas instituições bancárias grandes demais que, na hipótese delas quebrarem ou serem liquidadas, elas vão ter efeitos nos sigos sobre toda a cadeia do sistema financeiro e sobre a economia real, de um lado, e, de outro lado, nos mercados que são extremamente competitivos existiria tendencialmente um enfraquecimento nos padrões de originação dessas operações. Então, a preocupação dos reguladores fica sistematizada nessas três questões, aumento e diminuição do grau de concentração, alterando a contestabilidade, portanto, alterando a possibilidade da entrada de novos players e modificando o perfil dos incumbentes, dos participantes já ali presentes. De onde vêm as pressões atualmente? Aí eu entro um pouquinho já no que são... Oi! Deu 15 minutos, tá? Deu 15 minutos, por favor. Aqui no meu não deu não, espera aí. Ah, deu sim. Vou rápido, então, mais dois minutinhos só. De onde vêm as pressões? As pressões vêm das fintechs, que são firmas que adotam inovações tecnológicas que se resultam em novos processos. Essas firmas têm esse conjunto aí de vantagens competitivas, elas não têm legados, elas estão atingindo clientes mais familiarizados com as tecnologias digitais. Quais são as vantagens competitivas? As desvantagens competitivas, elas têm dificuldade para conseguir financiamento, elas têm pouca visibilidade, elas não têm acesso à base de clientes e elas necessitam se adaptar ao marco regulatório. Aqui tem algumas figuras que eu vou pular, que é o quanto as fintechs hoje já estão concorrendo com as instituições incumbentes. As big techs são as grandes empresas de tecnologia da informação que estão se expandindo na direção de prover serviços financeiros. Elas têm um conjunto de vantagens competitivas que são esses que estão aí, elas já têm credibilidade, elas têm bancos de dados, elas têm extensa rede de consumidores e elas têm todas essas outras vantagens e elas já dispõem de tecnologias de fronteira, elas têm situação estável e de baixo custo de captação. Aqui tem um quadro com as principais big techs e que serviços elas hoje já oferecem para o mercado que competem com as instituições incumbentes. Vale a pena mencionar aqui que a Alibaba é hoje a gestora do maior fundo de investimentos do mundo, com mais de 100 milhões de cotistas. as inovações tecnológicas, vou passar muito rápido, elas apenas introduzem novas tecnologias que vão permitir a entrada das fintechs e que fazem as big techs competitivas, como cloud computing, como a ideia das programações, do conjunto de programações que interagem entre si, que são os APIs. Bom, e quais são as conclusões? Para terminar aqui, as fintechs, isso novamente são conclusões desses relatórios, no caso das fintechs, o que está se percebendo é o aprofundamento das parcerias entre as fintechs e as instituições tradicionais, portanto, aparentemente, não serão elas as que vão possivelmente aumentar a impressão competitiva, elas estão sendo compradas e incorporadas pelas grandes instituições, já no caso das big techs, não, aparentemente elas vão impor algum nível maior de concorrência, e, por fim, as inovações tecnológicas, que são essas que eu mencionei rapidamente aqui, e que, se der tempo, eu volto aí a detalhar no debate. E, para terminar, toda essa discussão é muito preliminar, no caso brasileiro, ela ainda está em curso, e também, se houver tempo, eu detalhe um pouco como ela está se desenvolvendo no país. desculpem aí a correria e ter o ultrapassado o tempo. Ok, Luiz, obrigada. No final, a gente pode aprofundar mais, mas é importante que todo mundo tenha ao mesmo tempo a apresentação, e no debate, sem dúvida, a gente avança. Desculpem, desculpem, colegas, aí o tempo. Vamos passar, então, para a última apresentação. Product Innovation and a Horizontal Measure Analysis Protesting Ongoing and Future Innovation Efforts. Apresentação, vai ter que ter em inglês também, Marcos? Do Marcos de Lira. Não, não, não. Bom, vai ter 15 minutos, então. Todo mundo pode ir se preparando, depois a gente vai abrir o debate. As perguntas podem ser enviadas pelo chat, tá? Mas depois a gente pode, eventualmente, abrir também para ampliar o debate, mas aí também é legal já ir encaminhando para a gente poder organizar, tá? Então, Marcos, 15 minutos, por favor. Você vai compartilhar também? Já foi. Está aparecendo aí? Está abrindo. Está abrindo, só não está em uma das apresentações. Tá bom. Vamos lá. Aqui. Tudo certo? Sim, tudo certo. Pode começar. Não só o título está em inglês, a apresentação vai ser em português, como eu ainda acho que esse título vai mudar, tá? Na época que eu submeti, ele parecia um ótimo título, agora eu não sei se tanto. Mas, é bom, gente, é um prazer estar aqui. Gostaria muito de estar com vocês ali no corredor da POS, ali na 231, 233, 234, onde provavelmente a gente estaria fazendo essa discussão. mas, na ausência dessa possibilidade, eu fico muito feliz de estar aqui discutindo o trabalho com vocês. Bom, então vamos lá. O meu trabalho é sobre inovação de produto na análise de fusões e aquisições horizontais, que é um tema que eu já venho pesquisando desde a época do mestrado. Antes de entrar um pouco mais a fundo sobre os objetivos desse trabalho, vou fazer só uma introdução rapidinho sobre a análise de fusões e aquisições, porque sei que nem todo mundo que está assistindo é familiarizado com a política antitruste. Então, o que é a análise de fusões e aquisições? Ela visa evitar efeitos anticompetitivos, ou seja, que a fusão resulte em preços maiores, de menor qualidade, de variedade, de menor inovação, etc. Ou seja, que ela resulte em um prejuízo ao processo competitivo. Só que a análise tradicional, ela foca nos efeitos em preço, e tem um viés estático. E esse tipo de análise, ela é muitas vezes incompatível com mercados em que há concorrência e inovação. Então, é preciso buscar uma forma adequada de se abordar os impactos positivos e negativos das concentrações na inovação, que muitas vezes vai diferir dessa análise tradicional. Agora, a avaliação de efeitos da inovação, ou seja, se uma fusão ou aquisição ela reduz a inovação ou não, ela é uma prática bem estabelecida, mas inconsistente nos Estados Unidos. E por que eu digo isso? Porque há estudos, não só esse do Kerber e do Kearn, mas um outro, mostrando que nas fusões e aquisições julgadas nos Estados Unidos, houve algum tipo de discussão de inovação, de efeito em um terço dos casos. Só que esse tipo de avaliação, ele é muito inconsistente no sentido de cada caso, ele é feito de um jeito, tem alguns que você discute, inovação um pouco mais, de maneira mais aprofundada, outros de uma maneira muito superficial, não tem ainda uma prática bem estabelecida, né? Um guia de normas e tal que consiga orientar isso. Então, ela é uma prática muito inconsistente. Só que o caso da Ogopom, que foi julgado na Europa, ele inclui um outro elemento para análise, que é de que forma aquela fusão afeta os incentivos às empresas em incorrerem futuros esforços inovativos que não estão sendo feitos no momento, que é um conceito que eu vou explicar melhor mais à frente, mas só apresentando rapidamente. Então, o objetivo do trabalho, ele é identificar as situações em que há potencial dano à inovação, depois da fusão, as condições necessárias para que esse dano se caracterize, as teorias de dano e o conjunto de evidências necessário para caracterizar as teorias de dano. E para quem não está familiarizado, uma teoria de dano é uma hipótese que é feita ao longo da investigação do processo sobre a forma com que a fusão ela pode prejudicar o processo concorrencial. Por exemplo, uma teoria de dano pode ser a eliminação de uma empresa inovativa, etc. Mas antes de entrar na parte de inovação, eu vou fazer uma rápida apresentação de como é a análise de fusões e aquisições tradicional, no mercado de produto, para depois apresentar possíveis limitações. Primeiro, a eficiência alocativa é o ideal normativo da análise. Então, são utilizados os critérios paretianos de bem-estar para dizer se uma fusão ou aquisição é benéfica ou maléfica à inovação. Você tem também uma importância muito grande de fatores estruturais, porque grande parte da análise está focada no modelo estrutura, conduta e desempenho. Então, estrutura afeta a conduta que afeta o desempenho do mercado. Então, fatores estruturais como concentração, barreiras de entrada tem um papel muito importante na análise. O preço, como eu comentei rapidamente, ele é a principal variável para medir efeitos de fusões. Então, uma fusão que resulta em um aumento de preços pode ser considerada anticompetitiva. se você não tiver eficiências que compensem esse aumento de preço. E há um passo a passo bem definido para avaliação de fusões e aquisições. A definição de mercado relevante, avaliação de concentração e poder de mercado, analisar os possíveis efeitos anticompetitivos e eventuais eficiências que compensem esses efeitos anticompetitivos. Dito isso, vamos discutir a parte de inovação? Então, assim, eu estou usando o conceito de concorrência e inovação de uma forma bem chumpeteriana. Estou considerando como o lado ativo da concorrência, que é o processo de destruição criadora, a mudança da estrutura endógena, etc. em oposição a uma concorrência passiva de preços que é um processo muito mais estacionário. Agora, quando a gente discute concorrência e inovação, em alguns casos, o passo a passo tradicional que eu mencionei, ele pode ser insuficiente. Por quê? Porque a definição de mercado relevante tradicional, ela exclui empresas que estão incorrendo em esforços inovativos para entrar no mercado. A importância de fatores estruturais que é muito relevante na análise tradicional, ela não vale muito para quando você está lidando com efeitos de inovação, porque você não tem um consenso sobre a relação entre concentração e inovação, como você tem no modelo estrutura, conduta e desempenho. Até porque tem a discussão do Errol e do Schumpeter sobre a estrutura que mais induz inovação, o invertido, que é aquele meio termo, só que o trabalho empírico mais preeminente nesse sentido tem alguns problemas com a endogeneidade. E não só a endogeneidade, mas também, assim, ele não tem especificidades para setores diferentes e tal, ele tem conclusões mais gerais, o que é, de certa forma, um problema. E também, o market share, ele é uma proxy ruim para o poder de mercado da firma quando tem inovação, porque quando você tem uma concorrência tradicional no mercado de produto, firmas com market share maior são líderes do mercado, etc. Mas quando você tem inovação, essa proxy é insuficiente. E aí, a conclusão é que é necessária uma abordagem específica para alguns casos, que eu vou apresentar um pouco mais à frente, mas antes disso, eu vou discutir... Opa! Ué! Ah, não, foi. Vamos discutir o que é esse dano à inovação, de que forma a inovação pode ser prejudicada para uma fusão ou aquisição. O conceito que eu uso aqui, a forma de dano que eu estou estudando, é a redução dos incentivos a inovar, o que não é o único argumento, diga-se de passagem. Você tem argumentos evolucionários, que uma fusão ou aquisição, ela pode significar uma eliminação de uma trajetória inovativa, e com isso você reduz a experimentação paralela, você reduz a diversidade do mercado, mas aqui eu estou estudando redução dos incentivos a inovar. Bom, e como não tem presunções estruturais sobre o efeito da fusão da inovação, a gente precisa de um outro mecanismo para identificar situações em que há possibilidade de haver uma redução dos incentivos a inovar depois da fusão. E um mecanismo é baseado no seguinte, enfim, no seguinte mecanismo. Quando você tem concorrência e inovação e a rivalidade tem um papel importante em gerar incentivos a inovar, a perspectiva de perder vendas para o inovador bem-sucedido atua como uma externalidade negativa que incentiva firmas a inovar. Então, assim, se o meu rival ele está investindo em inovação, ele pode investir em inovação, isso gera uma perspectiva de que eu possa perder vendas, e com isso eu sou incentivado a inovar para não acontecer esse tipo de processo, que são chamados business dealing effects. E qual que é o problema? Uma fusão, ela internaliza essas externalidades, reduzindo a pressão competitiva e os incentivos a inovar. E aí, esse mecanismo, a gente consegue identificar que ele acontece em três tipos de situação, que você pode haver esse prejuízo ou inovação. No caso de inovação incremental, quando você tem uma concorrência acontecendo no mercado de produto, lá que as firmas têm os seus produtos, competem no mercado, só que você tem esforços inovativos para criar versões de melhoras dos produtos, como, por exemplo, o smartphone, aí, sei lá, o iPhone 10, 11, 12. E nesses casos, a avaliação tradicional, ela é adequada. Por que ela é adequada? Porque a gente tem, a concorrência está focada em produtos incumbentes que já estão no mercado e os resultados das inovações incrementais são mais tangíveis do que numa inovação maior, uma inovação radical. E a teoria de dano para esse tipo de caso é que há a possibilidade de uma redução da introdução dessas inovações incrementais no mercado quando você tira, por exemplo, uma firma que investe muito em inovações incrementais e tem um comportamento agressivo em introduzir inovações. Só que as evidências para analisar esse tipo de caso, elas podem ser a existência de número reduzido de concorrentes que incorrem nesses esforços inovativos. Quando as partes inovadoras são inovadoras frequentes e agressivas, há uma possibilidade de dano maior que se retira elas do mercado. E quando você tem um histórico por parte dessas firmas que estão se fundindo, ou pelo menos uma delas, de introdução de inovações incrementais. Isso são evidências importantes para caracterizar esse tipo de caso. Um segundo caso que só acontece, que a gente tem o possível prejuízo da inovação, é quando você tem esforços em andamento para criar novos produtos. E aí, é quando uma das partes tem um produto de desenvolvimento, que é um pipeline, que está se fundindo com uma outra empresa que tem um pipeline que vai ser um substituto futuro no mercado de produto. Ou, essa outra empresa, em vez de ter um pipeline, já tem um produto incumbente. E aí, a gente tem exemplos de casos, por exemplo, uma vacina para a Covid. Você tem firmas que estão lá investindo para entrar em um determinado mercado. Mas se houvesse uma fusão, poderia haver uma redução da pressão competitiva para trazer esse produto rapidamente para o mercado. Agora, essa análise, ela pode ser feita de duas formas diferentes. Primeiro, se esses produtos, esses pipelines, estiverem já próximos ao lançamento, já não são mais pipelines, já são produtos desenvolvidos, e a entrada é uma questão de tempo, a avaliação, ela pode ser feita da forma tradicional. Porque você tem um mercado de produto já no horizonte. agora, se você ainda precisa de incentivos a inovar para finalizar o desenvolvimento desse pipeline, ou seja, há um risco de descontinuar esse pipeline com uma fusão, a gente precisa utilizar uma abordagem específica, tal da abordagem específica que eu falei que é necessária e ainda não apresentei, mas vou apresentar. E essa abordagem, ela tem que incluir outras fontes de pressão competitiva, pipelines concorrentes, etc. Aí, as possíveis teorias de dano, nesse caso, é o atraso ou interrupção de esforço inovativo, se descontinuar um pipeline, por exemplo. E as evidências para esse tipo de caso são a substitutibilidade do mercado de produto futuro, ver se, de fato, esses pipelines seriam concorrentes no mercado de produto, quando lançados, o tempo para lançamento no mercado, porque, por exemplo, uma vacina fase 3 não necessariamente rivaliza de maneira mais intensa com uma vacina em ensaios pré-clínicos, e a ausência de rivalidade externa também é uma evidência importante, lembrando que, em setores com P&D estruturado, como farmacêutico e químico, que são estruturados até para uma questão regulatória, é mais fácil checar essas evidências, mas não significa que outros casos sejam impossíveis, e a gente vai discutir isso. E aí, o último tipo de efeito é quando você tem o tal do efeito de esforços futuros que o Daldopont traz do debate que eu mencionei. O que isso quer dizer? Quando você tem fusões em que as partes têm capacidades de inovar parecidas, linhas de pesquisas próximas, essa fusão pode resultar na redução da pressão competitiva necessária para que as firmas encorram em futuros esforços inovativos, o que é um efeito que não está vinculado a um produto incumbente ou um pipeline específico, isso é uma redução geral de incentivos a inovar em determinada linha de pesquisa para uma redução da pressão competitiva. E com isso, a gente tem que repensar o horizonte normativo da análise de fusões e aquisições, porque o horizonte normativo tradicional da análise é ou um efeito estático ou um efeito de longo prazo da fusão, só que um longo prazo no sentido intertemporal, e não no sentido mais longo, um efeito um tempo não previsível. Só que o problema é que as evidências iniciais que a literatura aponta é checar se as empresas têm linhas de pesquisa próximas e o número de concorrentes dessas empresas e o que são próxias, são evidências insuficientes para estudar esses efeitos. Aí, o que é tal abordagem específica que eu falei para esses casos em que a abordagem tradicional não é suficiente, deveria se utilizar? São abordagens baseadas nas capacidades das firmas, ou seja, uma definição de mercado relevante, uma avaliação da competitividade em que você considera as capacidades das firmas a inovar. Então, firmas com capacidade para inovar seriam parte desse mercado relevante e as com melhores capacidades seriam mais competitivas. E uma primeira proposta nesse sentido é o Innovation Market Analysis, que é uma proposta que os mercados seriam definidos através de firmas que têm atividades de P&D próximas, elas seriam concorrentes, e as fontes alternativas para esse P&D. Mas já um primeiro problema é que a proxy de competitividade de uma firma nesse mercado é o share do gasto em P&D, que não necessariamente diz que a firma é melhor em inovar ou não. E um outro problema, que é o principal problema, é que não avalia o efeito nos incentivos e habilidades para trazer futuros esforços inovativos para o mercado, que é uma parte importante da análise, como eu estava dizendo. Agora, essa abordagem das capacidades tem alguns desafios, que é identificar os concorrentes que exercem pressão competitiva, nos casos de pipeline, esforços futuros, como avaliar a competitividade quando você não tem um P&D bem estruturado, como eu tinha falado, e como identificar evidências mais robustas de efeitos anticompetitivos em casos de efeitos futuros, que é um problema que tem que ser resolvido. Agora, com isso, a gente tem que pensar a abordagem das capacidades como uma... A gente tem que buscar contribuições para torná-la um pouco mais completa. E aí, uma alternativa é a gente identificar, em vez de fazer um mercado relevante com todo mundo que faz P&D, é identificar diretamente os concorrentes e avaliar a competitividade deles. E para isso, a gente precisa pensar em conceitos e métodos que respondem quais linhas de pesquisa essas partes têm capacidade para inovar, quais outras firmas também têm essas capacidades para essas mesmas linhas de pesquisa, e o quão capaz são as firmas em desenvolver inovações nessas linhas de pesquisa. Só que essa é uma pergunta que a teoria da firma tradicional não é capaz de responder, porque a gente precisa considerar a heterogeneidade das firmas, a gente pode usar uma abordagem penroseana, em que as firmas são definidas como conjuntos de recursos e tais recursos apresentam sua competitividade, e aí, Júlio, eu vi que deu 15 minutos, eu vou precisar de só mais um minutinho, já estou terminando. Aí você tem outros autores que seguem essa linha que até uma... um levantamento feito, uma leitura feita pela Júlia e pela Lia justamente naquele livro que é organizado pelo CD Plar, Júlia, que a gente teve aquela dificuldade de conseguir comprar quando a gente fez a sua disciplina, mas foi muito útil porque eu usei esse capítulo. E aí, a gente tem uns dois conceitos que a gente pode usar como proxy da habilidade da firma em desenvolver inovações. O primeiro conceito do Nelson das core capabilities em P&B, que indica quais esforços de inovação que uma firma pode viabilizar, se é uma proxy da competitividade da firma e se ela é de fato um concorrente. Você tem o Prahalad e o Hamel que tem o conceito de core competence que é bem parecido, só que acho que até mais aplicável que o conceito do Nelson. E o conceito de cumulatividade, que você indica quais firmas estão em melhor posição para introduzir inovações baseadas em seus sucessos passados. Aqui, eu não vou entrar muito nessa tabela porque o meu tempo já esgotou, inclusive, só que aqui eu digo quais são os casos, as possibilidades de dano. Os casos são aqueles três tipos. O tipo de avaliação para cada caso, as teorias de dano e as evidências que a gente pode usar para caracterizar essas teorias de dano. Concluindo, o dano à inovação via redução dos incentivos a inovar pode acontecer daquelas três formas que eu citei. Em um mesmo caso, você pode ter mais de uma forma de dano à inovação. Você pode ter um caso de inovação incremental e efeitos futuros. Em algumas situações, o passo a passo tradicional é insuficiente para avaliar possíveis danos à inovação. E, nesses casos, a gente precisa de uma abordagem baseada nas capacidades das firmas. Tanto para definir mercado relevante como realizar avaliação competitiva. E o horizonte de tempo da avaliação do dano, ele tem que ser desviado para um efeito estático para não só um efeito de inovação no curto e longo prazo, mas também para um horizonte de tempo não previsível. Porque senão você fica com uma análise dinâmica e intertemporal. E, por fim, a utilização da firma tem que considerar heterogeneidade entre produtores, como é o caso de uma abordagem baseada na Penrose. O conceito de core capabilities, competências e acumulatividade auxilia a determinar quais firmas de fato podem viabilizar esses projetos futuros. E, por fim, como recomendação de agenda de pesquisa, a gente pode citar a necessidade de aprofundar um estudo sobre a criação de capacidades e como fusões e aquisições alteram as capacidades em cada setor e estudar a aplicação dos casos levantados em diferentes setores. E é isso, gente. Obrigado. Obrigada, Marcos. Bom, vamos fazer o seguinte. A gente tem aqui... Leonardo, era para você responder. Você está com uma pergunta aqui, né? Tá, então tem uma pergunta do Marcos para o Leonardo, do Leonardo para o Marcos. Eles estão fazendo uma duplinha. Eu acho que é o Leonardo. Eu estou achando. Já entendi. Vamos fazer o seguinte. Bom, eu tenho uma pergunta que, na verdade, seria para os quatro. É... Vamos fazer as primeiras que estão aqui. Depois eu faço as... Então, o Marcos perguntou para o Léo. O efeito maior, no caso, GoWabJet, tem algo a ver com a política de preços da WebJet. Imagino que era mais agressiva que a da Zulfripe. E logo, no caso, GoWabJet, houve a retirada de uma empresa com precificação agressiva. É... Léo, você tem que responder? Sim. Então, Marcos, são dois fatores que eu acredito que tenham influenciado esse resultado diferente em relação à Zulfripe. O primeiro é que a parcela do mercado da GoWabJet no momento da fusão era maior do que o da Zulfripe. E da Tripe. Elas são empresas maiores, então, quando elas se fundiram, a concentração de mercado foi maior, então, os incentivos para aumento de preços eram maiores nesse caso. e o segundo é que as duas empresas entraram tanto a WebJet quanto a GoWab, elas entraram no mercado com uma visão low cost. Tinha essa ideia de concorrência realmente agressiva de preços e como tem diversos artigos que falam, essas empresas são uma das responsáveis por controlar, de fato, o nível de preço das passagens no mercado. Então, quando saiu a WebJet, que é uma empresa low cost que tem esse tipo de comportamento, de concorrência mais agressiva em termos de preço, os incentivos da concentração dessas duas empresas que já eram maiores que a Azul e a Trip e também do perfil de concorrência mais voltado para preço dessas empresas fez, por mim, no meu caso, eu imagino que isso sejam os dois fatores que influenciaram esse aumento ser maior. No caso da Azul e da Trip, não, as empresas eram menores, a concorrência não eram tão acirradas, elas não eram empresas que operavam com esse perfil low cost. Então, meio que, eu acho que foi uma combinação desses dois fatores. Ah, entendi a verdade, a Trip, ela era bem pequena, na verdade, agora eu lembrando aqui, é porque eu acho que eu não viajei de Trip, por isso isso não estava na minha cabeça, mas eu lembro que a gente era meio agressiva, foi o mais próximo que a gente teve de low cost, eu acho. Exatamente. Não, é verdade, é verdade, a participação de mercado era bem diferente, logo o efeito vai ser diferente, é verdade. Bom, então o Leonardo pergunta para o Marcos, é possível acontecer casos em que a análise de uma fusão prevê ganhos de eficiência capazes de se reverter em redução de preços, mas que há fortes indícios de pioras em inovatividade pela saída de um concurso inovador? Não sei se você entra nesse tipo de análise, mas caso sim, como seria feita a ponderação durante o processo de decisão? Léo, o seguinte, cara, você, há muita gente que diz que você tem um trade-off nesse sentido, de que você poderia liberar uma fusão em que você tem um aumento de preços no curto prazo, por exemplo, mas que seria benéfico para a inovação de alguma forma, algum estudo que diga, você tem um trade-off, você escolhe efeito em preço curto prazo e efeito em inovação no longo prazo, o que eu acho que é um debate meio inócuo, na minha opinião, porque não necessariamente uma coisa significa outra, porque a galera que fala isso está pensando o seguinte, olha, necessariamente uma estrutura mais concentrada vai ser melhor para inovar, porque se eu estou liberando preços no curto prazo, em detrimento de, não, para poder liberar maior inovação no longo prazo, você teria que fazer essa escolha, mas não é verdade, você pode, você tem startups, né, que são empresas pequenas, que em alguns setores elas têm uma relevância para inovação grande, então, assim, esse tipo de mediação ela é complicada, mas também não significa que você não possa desenhar um remédio que não tenha que incorrer nesse trade-off, se é que ele existe, né, mas isso sim, isso é uma questão, tá, e tem gente que discute isso, mas, assim, na minha opinião, esse trade-off ele é bem inócuo, assim, ele não, eu não acredito que tenha esse tipo de questão. Sim, entendi. A minha ideia era, respondeu, a minha ideia era que, bom, talvez você tenha, eu não sei como que eles ponderariam isso se eles levassem em consideração esses dois fatores, né, que talvez você tenha, mesmo você tendo uma redução no nível de preços aí no longo prazo por causa dessa concentração, a melhora na estrutura, né, da empresa, você tirando essa concorrente, bom, talvez num prazo maior ainda, como você não tem essa inovação acontecendo de forma tão frequente, você acabaria tendo um, uma, um resultado de longo prazo prejudicial, né, aí, fiquei meio em dúvida, assim, como que eles fariam para ponderar de fato isso, o que que seria mais relevante, né? É, é uma questão complicada, tem muita gente que defende que você tome uma posição nesse sentido, assim, se você acha que uma fusão ela vai ter efeitos benéficos para a inovação, por exemplo, juntar duas empresas que tem sinergias e que a junção delas pode tornar a inovação mais eficaz, porque você junta laboratórios e você consegue trocar informações, conhecimento e tal, isso justificaria algum tipo de aumento de preço, mas é o caso de estudar, assim, eu não sei se isso vai ser uma questão sempre, acredito que não, assim, até porque muitas dessas empresas que são muito inovadoras, elas não estão tão preocupadas em concorrer em preço, porque aí, talvez, me arriscando um pouco na área da Júlia, se você pegar as farmacêuticas, eu imagino que, assim, o cara está preocupado em desenvolver o pipeline dele e trazer o remédio para ele ter a patente daquilo e aí o preço não vai ser uma questão para ele, pelo menos enquanto não tiver genérico, eu imagino que o cara não esteja tão preocupado com efeitos em preço nesse tipo de caso. Sim, entendi. Bom, eu vou deixar, Marcos, algumas questões mais específicas em relação à sua apresentação, eu queria fazer uma questão geral, assim, para os quatro responderem, tá? Pensando assim, vocês mostraram alguns resultados da, tanto de análise, né, acho que o caso, o Leonardo e a Carol já mostram resultados de exemplos mais práticos, o Luiz e o Marcos estão ainda numa discussão de teoria, aplicação, né, ainda já olhando alguma coisa internacional, mas aí eu queria saber, assim, a gente está discutindo a questão de concorrência, mas associada à regulação, né, o que que vocês, a partir dos levantamentos que vocês já caminharam até agora, vocês teriam de sugestão ou reflexão, né, para sugestão, ainda que, obviamente, não seja uma sugestão fechada, de melhorias na regulação, né, só que a gente tem que discutir muito como que a regulação está, e aí eu penso principalmente na área farmacêutica, certamente a gente tem tentado levantar esse tema de que é preciso discutir a regulação de preço, e aí a regulação ou até mesmo a atuação do Cade, né, o que que ela pode avançar a partir dos estudos que vocês estão fazendo, o que que vocês teriam de exemplos internacionais que a gente pode trazer para uma discussão no Brasil, né, ou o que vocês mesmos a partir dos resultados conseguiram já levantar como sugestões. Enquanto eles respondem, o chat está aberto para inclusão de perguntas ou de nomes se alguém quiser fazer uma pergunta pelo microfone, tá, e lembrando que quem está assistindo ou se quiser receber depois os certificados de horas complementares, coloca o nome e o e-mail no chat, tá, então vamos fazer pela ordem das apresentações, a Carol, o Léo, o Luiz e o Marco, tá, eu acho que quanto a essa pergunta, já tem muitos estudos na minha área, né, no caso da regulação sobre medicamentos, muitos países costumam fazer é, verificações, revisões das regulações com muito mais frequência do que no Brasil, eu acho que isso demonstra que é importante estar sempre verificando se os resultados que a regulação ela pretende atingir, se eles são obtidos na prática e esqueci, vou falar de alguma coisa, acho que é isso. você lembra o que eu ia falar no final? Ah, e depois você fala no final. Leonardo? Então, eu acho que para o caso brasileiro, né, o que está faltando muito é realmente você fazer essa análise pós-fusão, para ver se teve, realmente a gente chegou àquele resultado que foi previsto, que é exatamente o que eu faço na minha dissertação. O caso, por exemplo, da Oi Webjet, o CAD, ele delimitou que o único problema poderia ser nas rotas em que você tinha o aeroporto Santos Dumont, então ele cortou, ele foi delimitando todo o mercado para rotas em que você tinha conexões apenas com Santos Dumont, porque não tinha previsão de aumento de capacidade, eles não viam que no horizonte temporal relativamente longo, você conseguiria aumentar a capacidade do Santos Dumont para que outras empresas entrassem concorrendo. E daí, eles concluíram que a principal, bom, o remédio deles foi o seguinte, você teria que, eles falaram que as empresas teriam que usar pelo menos 85% dos slots para que a concorrência se mantivesse naquele mercado, no caso, no mercado em que envolvesse a rota com o Santos Dumont. só que como eu até mostrei no artigo, tem um artigo do Souza em que você já tinha esses dados para poder fazer mais aprofundar, introduzindo mais rotas, e o Souza ele já aplica esse modelo logítimo simulando a fusão e ele já conclui antes mesmo com os dados anteriores a fusão em que haveria impactos negativos da fusão dessas duas empresas, só que no momento da decisão o Cade só delimitou nesse caso o mercado relevante somente para as rotas em que envolviam o Santos Dumont, então eu acho que esse foi o principal problema, você já tinha disponibilidade dos dados para fazer isso e no momento de delimitação você acabou chegando no resultado que foi diferente do que a gente encontrou, no caso, eu encontrei fazendo a minha análise ex-post e o Souza fazendo com os dados ex-ante, então, acho que a principal diferença é essa, faltou uma simulação de fusão e a gente não tem tanto no caso brasileiro essas avaliações ex-post para ver quais foram os problemas nos casos em que aconteceram as fusões para ver se de fato aquele remédio funcionou, eu acho que é isso a principal minha sugestão assim, assim, tá, Luiz? Julia, essa é uma questão chave nessa discussão mais recente dessas inovações bancárias, primeiro, há um certo consenso entre os reguladores de que a regulação tem que ser neutra no sentido de que ela não pode induzir os agentes econômicos adotarem a trajetória A e não a B, então, essa tem que ser uma decisão de mercado, portanto, a regulação não pode funcionar como uma como um sinalizador se determinada trajetória é mais ou menos eficaz, mais ou menos adequada, mas, de outro lado, na medida em que os agentes vão tomando decisões, por exemplo, por adotar cloud computing, por exemplo, computação em nuvem, ou adotar APIs, que são programas que facilitam a interface, a troca de informações, isso vai gerar, sim, um conjunto de desafios que a regulação e a supervisão vão precisar enfrentar. Então, por exemplo, para dar o exemplo de computação em nuvens, tem claramente uma questão de jurisdição, porque a maior parte desses serviços de nuvens estão fora da jurisdição que o regulador consegue atuar, então, o Banco Central do Brasil, para pegar o exemplo, as nuvens, na maior parte, na maior parte, na totalidade das nuvens que estão sendo utilizadas pelos estados, instituições domésticas, estão fora do Brasil. Como é que o Banco Central do Brasil faz uma série de verificações e supervisões acerca, por exemplo, de contingência, acerca, por exemplo, de qualidade das informações, etc. Nesse caso, parece muito óbvio que o único caminho existente é o caminho dos emoius, dos memorandos de entendimento entre as entidades regulatórias, é isso que está sendo apontado. É... essa talvez seja uma questão bastante clara. A outra é arbitragem regulatória, ou seja, é necessário que as autoridades locais de cada justiçao estejam no mesmo pipeline, porque, senão, o capital vai migrar para onde a regulação for mais leve, com menos exigências. Então, existe também uma tendência de no fórum, desses fóruns que eu mencionei aqui anteriormente, a IOSCO, o BAS, as entidades de regulação na Europa, etc., e de tentarem montar uma regulação que mitigue o risco de arbitragem regulatória. E, por fim, também a regulação precisa estar atenta esse processo de introdução dessas tecnologias, de cloud computing, de compartilhamento de informações, open banking, etc., elas vão, já a um certo consenso, elas vão ampliar a concorrência no setor bancário, sobretudo, pela introdução de novos participantes. Então, como eu já disse aqui, o Alibaba é hoje o maior gestor de recursos de terceira do mundo. Só que o Alibaba está fora da jurisdição, da regulação dos bancos centrais, das comissões de valores imobiliários. Então, assim, é justo você manter uma regulação aos incumbentes que exige uma série de limites, capital mínimo, recolhimento compulsório, e não exige nada disso ao Alibaba? Então, essa também é uma pergunta que está na mesa, está sem resposta, e é uma das tentativas da minha dissertação de tentar responder, não teria essa pretensão, mas ao menos mapear essa discussão. Obrigado. Tá certo. Marcos. Bom, Júlio, eu acho que, assim, no caso brasileiro, o Cade, ele é muito tímido na avaliação de efeitos em inovação, de como uma fusão e aquisição pode resultar num prejuízo à inovação, ele é bem tímido. Por exemplo, esse caso da Aldo Pong, que eu citei na apresentação, ele é um caso que ele avança, até, eu até, assim, no artigo, eu vou um pouco mais além em quais são essas mudanças. A principal delas é a análise dessa possibilidade de que você juntar empresas com linhas de pesquisa próximas, pode fazer uma redução geral dos incentivos a inovar para uma queda da pressão competitiva. Esse é um tipo de análise que ele não era feito, isso foi até uma novidade da União Europeia, que se repetiu esse tipo de análise, no caso Bayer Monsanto, também, já indicando que não foi uma análise fora da curva, já é uma mudança de tendência, o que, inclusive, gerou uma chiadeira muito grande, porque é uma mudança muito brusca na forma de análise, mas eu acho que é um ponto muito interessante, eu acho que uma preocupação de você juntar poucas empresas que têm aquela linha de pesquisa pode ser uma coisa assim, obviamente, que se você pode analisar e chegar à conclusão de que você tem sinergias e complementariedades entre as duas firmas e que isso pode ser benéfico, inclusive, para a inovação. Mas esse é um tipo de análise que a gente não faz de modo geral, que o CAD não faz. então ele tem uma análise sobre um certo ponto de vista bem tradicional. Então, acho que esse é um tipo de análise que a gente tem que fazer, a gente tem que entrar nesse debate e eu acho que a gente precisa para ontem ter esse tipo de debate no sistema brasileiro de defesa da concorrência, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Na verdade, acho que vários avanços, principalmente no caso que você e o Leo trazem, não só avançem na atuação do CAD, mas também até da atuação pós-autorização da fusão, né, porque pelo que eu falava disso, os resultados estão mostrando teve aumento de preço e aí não vai fazer nada, né, para que a gente não tenha também formas, né, porque a gente tem que pensar falando da sociedade também, né, pelo lado dos consumidores, então temos que avançar e melhorar essas atuações, né, acho que no caso do Luiz, certamente, ainda que ele ainda não tenha os dados, né, a gente ainda não tenha dado sobre isso, mas acho que já mostra também que tem efeito, vai ter efeito para a sociedade também, né, o caso aí dessas, as possibilidades de, das fusões, mais fácil dizer, você faria aumentando a concorrência, mas efetivamente também não está, né, então também não está trazendo aí melhorias, adversidades. Carol, você queria complementar alguma coisa? Isso, é só porque eu queria terminar de falar, é porque eu tinha esquecido antes o que eu ia falar, é que as regulações, no caso dos medicamentos, por exemplo, elas têm que estar sempre atentas às questões de mudanças de cenário, por exemplo, a CEMED, ela, quando ela foi implementada no Brasil, havia uma grande concentração, vamos dizer, de empresas transnacionais dominando o mercado brasileiro, quando entrou genéricos, esse cenário, ele foi começando a mudar aos poucos, então, a regulação, no caso dos medicamentos, ela estava mais voltada para o acesso a medicamentos, a beneficiar também a entrada das empresas nacionais na produção de medicamentos genéricos e tudo mais, mas, com o passar do tempo, esse cenário, ele vai mudando, por exemplo, agora as empresas nacionais, elas já estão tentando fazer inovações incrementais, então, como a resolução, a regulação, ela vai estar se adaptando às mudanças do cenário da própria indústria nacional, como isso vai estar atendendo, então, as demandas dos consumidores e da própria indústria, que era só isso que eu queria terminar de falar. o próprio exemplo que a gente tem em outros países de mudanças da regulação que vão ampliando as diferenças pela regulação mesmo, de acordo com o número de concorrentes do mercado, ou seja, a própria regulação estabelecida, ela já entende que a entrada do primeiro janeiro que é uma coisa, depois vão entrando outros e o mercado diferencia, então, você pode começar a ter maior possibilidade de reduções e sempre visando o maior acesso a medicamentos pela população. Bom, a gente tem duas inscrições, o Romero e o Pontual que viram para fazer pergunta, vou abrir, então, na ordem, e aí depois se alguém mais quiser nos prever, Romero, pode perguntar. Obrigado. Bom, primeiramente gostaria de parabenizar a mesa, foi muito legal, amigos de vocês, realmente, os quatro trabalhos foram muito bons, aprendi bastante vendo as apresentações de vocês. Eu vou fazer um comentário mais em relação à apresentação do Léo, que acho que está mais próxima da minha área. e ficou muito legal o trabalho, Leonardo, é bom saber que você está usando o que a gente aprendeu lá no curso de microeconometria, mas eu queria fazer dois comentários principais, assim, primeiro é se você testou, no caso, aquele teste de robustez, que é o teste de tendência, não sei se você sabe, mas tem o nome, hoje em dia, as pessoas chamam aquilo de event study, né? eu queria saber se no event study você testou talvez trocar a dummy que você omite de referência, acho que você colocou no menos um, né? Se você testou trocá-la para o tempo zero, porque em várias especificações eu vi que tinha uma queda exatamente antes, exatamente ali no menos um, e talvez isso talvez isso que esteja dando fazendo com que o fato de que antes da política, antes da função, se forciente para cima ali, né? E fora da o intervalo de confiança não incluindo o zero, né? Então, de repente, deslocar para a direita um período você não teria esse problema nos testes de robustez que você está encontrando. Então, assim, o primeiro comentário de sugestão é fazer a segunda coisa que eu queria falar é, acho que tem que tomar um certo cuidado na conclusão, porque quando você olha para os resultados do Avento você vê aquele aumentozinho de preço no começo, logo depois da fusão, mas que é totalmente revertido quatro meses depois, né? Parece que tem ali quatro meses de aumento de preço, mas depois os preços parecem ficar iguais às rotas do controle, né? Então, não sei se dá para dizer que teve um problema na fusão de longo prazo, né? Teve um problema ali durante os últimos meses, mas parece que depois foi, aí eu não sei se você me corrige, mas foi o que eu entendi rapidamente olhando o seu resultado. Esses dois comentários que eu tenho mais parabéns a todos novamente. Foi muito legal. É, professor, em relação à mudança no período de referência, de fato, eu não fiz, eu não fiz essa mudança, não tinha pensado nessa ideia de trocar para fazer esse teste se haveria, se de fato os resultados ficariam mais parecidos, mas a segunda questão foi, você falou do choque, né? Que depois eles são, depois você disse que após cinco meses eles meio que se equilibram e não tem mais efeito, né? Mas essa que é a ideia, você pega as mudanças que vão ocorrer naqueles períodos, os choques que tem naqueles cinco primeiros meses, aí depois você tem uma normalização dos preços num patamar diferente. Entendi, você está dizendo que o grupo de controle também termina subindo os preços depois, né? Então, por isso que você não encontra efeito de longo prazo, é isso? É, a ideia é que depois você não tem uma mudança constante, exatamente. Você tem nos primeiros períodos um choque, né? E você tem esse deslocamento e depois eles se harmonizam, né? Exatamente isso que você falou. Não, mas ele fica em nível atual antes do choque, né? Então, é como se um aumento de preço nos primeiros meses depois tem uma redução de preço no... Se você comparar o período 5 com 4, tem uma redução de preço, né? Então, o aumento de preço é totalmente revertido depois do quinto mês. Então, aí a única coisa que pode ser grave para o CAD, que o CAD teria que olhar, é que as rotas que não têm, não tinham competição nessa, com essa aí, também aumentaram os preços. Quer dizer, como você está olhando, o DFINDIF olha a comparação do grupo de controle, né? Se o grupo de controle também aumentou os preços por causa da fusão, ou seja, se as rotas que não tinham essas empresas da fusão, dado que, sei lá, começou-se a praticar preços mais altos, elas acharam que também poderiam ter mais preços, mesmo não competindo com esses mercados onde tinham as empresas da fusão, aí também teve um aumento de preços de longo prazo, mas se não, você leva ali a um aumento de preço que é seguido de uma redução de preço, não é que fica no patamar maior, ele é seguido a partir do quinto mês de uma redução de preço, e aí sim fica naquele patamar até o final. Entendi a sua colocação. Então, obrigada, Romero, pontual, você está? Está me ouvindo? Isso, estou te ouvindo. Está me ouvindo. Tá, então, vou fazer uma pergunta para o Luiz, eu acho que eu senti muita falta de entender qual é o objeto do estudo, ou seja, o que são essas fintechs, elas podem ser, eu sei que elas podem ser de muitas diferentes formas, tamanhos e cores, e eu não sei se é possível começar uma análise sem entender o que elas realmente são, você pode ter desde participadores de meios de pagamento até realmente empresas de crédito, então, o que você teria a dizer sobre a fintechs em si? Eu acho que, não sei se foi por falta de tempo para conceituar essas entidades. Obrigado, professor Eduardo, pela pergunta, era a chance que eu estava aguardando para terminar a apresentação, eu acabei sendo muito otimista achando que eu ia conseguir em 15 minutos apresentar tudo que eu precisava, de fato, a segunda metade da apresentação, eu vou disponibilizar aí a todos, tem uma definição de o que são as fintechs, aí uma classificação, a rigor, quando você fala de fintechs, você está falando de um ecossistema que combina fintechs de pagamento, fintechs de crédito, fintechs de aconselhamento, cada uma delas tem, na verdade, procura ocupar um pedaço do modelo de negócio dos bancos, os bancos oferecem todos esses serviços numa base integrada, o que as fintechs fazem é tentar ocupar um pedaço da cadeia de produtos e serviços que os bancos oferecem, e aí, assim, cada uma dessas fintechs estão em estágios completamente distintos de desenvolvimento no Brasil e no mundo. Então, no Brasil, por exemplo, tem um gráfico aí que mostra, hoje, você tem mais de 400 fintechs ligadas à provisão de serviços de pagamento. Já no que diz respeito às fintechs de crédito, por exemplo, que desintermediam o papel do banco não só na captação quanto no direcionamento do crédito, tem um número muito menor e essas fintechs, tanto as fintechs de crédito quanto as fintechs de pagamento, ambas estão reguladas e respondem ao Banco Central do Brasil no que diz respeito ao patrimônio mínimo para funcionamento, no respeito ao tipo de operações que podem realizar, no respeito aos limites, à governança. Então, é que realmente não deu tempo, peço mais uma vez desculpa, mas especificamente no caso das fintechs, existe já um mapeamento e mais do que um mapeamento, já existe toda uma regulação que faz com que essas fintechs sejam obrigadas a cumprir uma série de exigências regulatórias. Então, isso não vale apenas para os fintechs, não, isso não vale para as big techs, que é um, como eu falei, talvez seja um dos principais desafios dos reguladores, porque elas estão fora da alçada das autoridades financeiras de regulação e supervisão, estou falando da Alibaba, estou falando do Google, estou falando, enfim, das grandes empresas de tecnologia, mas no que diz respeito às fintechs, não, as fintechs, elas estão sujeitas sim ao aparato de regulação e elas são um ecossistema com mais de 400 e o Fintech Lab, que é uma entidade que estuda as fintechs de tecnologia, as fintechs financeiras no Brasil, fez já um mapeamento interessante, tem fintechs na área de custódia, tem fintechs na área, enfim, tem fintechs na área de aconselhamento de investimento, tem um detalhamento sim que não deu tempo, essa é uma coisa. A outra, outra inovação que também não deu tempo, mas eu vou gastar aqui dois minutinhos para compartilhar com vocês, é essa inovação regulatória chamada Open Banking, o Open Banking é uma inovação que está sendo, essa sim, introduzida no sistema financeiro por uma determinação dos bancos centrais no mundo inteiro, que, de maneira muito simples, significa que os bancos passam a ser obrigatórios a compartilhar as informações dos seus clientes desde que os clientes o autorizem. E aí você vai constituir uma base de dados de acesso livre pelas fintechs, pelas big techs, pelas seguradoras, por todas as entidades e o, desde que o cidadão autorize, e essa base de dados, ela vai ser transacional também, ela não vai só permitir que as fintechs, as seguradoras, as instituições financeiras como um todo possam acessar a informação do cliente, mas elas vão permitir também oferecer serviços e operações financeiras a esses clientes. Então, para dar um exemplo, se eu tenho uma operação de crédito com o Banco A, esse banco vai ser obrigado a tornar pública, desde que eu autorize as informações comerciais relacionadas a essa operação a todo e qualquer outro participante do mercado de crédito. E esse mercado de crédito, através dessa plataforma chamada Sistemas Financeiros Aberto, vai poder ser capaz de me oferecer um serviço que eu já tenho com o banco concorrente. Isso está detalhado, eu vou tornar pública a apresentação onde estão definidas o que são essas inovações tecnológicas e regulatórias e a pergunta que a minha dissertação vai tentar responder, além de fazer uma descrição de o que elas significam, é se a introdução e a difusão dessas inovações vai impactar o ambiente competitivo dos bancos. É isso. Obrigado pela pergunta, professor. Obrigada, Luiz. Bom, a gente não tem nenhuma outra inscrição, eu vou então fazer umas questões aqui em relação à fala do Marcos, que é um tema que a gente já vem discutindo há muito tempo, mas acho que desde que estamos numa estrada, quando fiz as disciplinas, também fiquei feliz que as disciplinas estão na inovação, então está tendo uso aí, a literatura e o livro, vai estar, inclusive, uma nova edição em formato digital, então vai ser mais fácil para todo mundo acessar. Eu vi que você avançou ali na questão de pensar os recursos das empresas, você foca ali na questão das capacidades, não sei o quanto ainda vocês avançaram nisso, mas eu acho que pensar em capacidades faria mais sentido, mas identificar capacidades é muito mais difícil também, então no sentido de mensuração, recursos acabam sendo mais fácil do que capacidades, mas a gente hoje, fala de capacidade das empresas, capacidade produtiva, inovativa, então faria, eu acho que a caminha num sentido mais próximo da discussão da inovação, mas uma coisa que eu acho que é muito relevante pensar nesse momento, nesse acabou que você está discutindo, ainda que você não avance nesse sentido em termos de aplicação, mas pensar esse acabou de relacionar a defesa concorrente da inovação com a questão setorial, porque vai fazer muita diferença nos recursos, nas capacidades, a questão setorial ela é sempre muito crítica no processo de desenvolvimento da inovação, você fez alguns exemplos sobre o setor farmacêutico, que talvez não serão pertinentes para o setor automobilístico, ou para alguma ou até mesmo para o setor bancário, que obviamente a gente tem que pensar nas inovações também de uma maneira mais ampla, então, pensar investimentos em T&D, como era ali uma das sujeções, mas não só investimento em T&D não necessariamente vai gerar inovação, como investimento em T&D pode não ser o principal esforço inovativo das empresas, tá? Então, a gente tem que pensar nessas características também, de quais as fontes de inovação relevantes para essas empresas e as características que elas, como elas vão gerar essa capacidade inovativa, quais os principais esforços que elas devem entender para realizar capacidades inovativas. E aí, nesse sentido, a questão setorial é essencial na análise e aí a questão é como pensar as diferenças setoriais nessa abordagem que você está colocando, que elementos que podem ser identificados para que numa análise de fusão e aquisição possa a questão setorial ser considerada. além disso, também tentar pensar em elementos das características do setor talvez naquele mercado, porque o mercado brasileiro de farmacêutico, a atuação das empresas e tal, e eventualmente o processo de fusão e aquisição entre empresas nacionais é completamente diferente de uma transnacional quando vem e entra e vai comprar uma nacional ou se vai comprar uma empresa de biotecnologia. Então, tem algumas características e isso vai ser muito diferente se for feito nos Estados Unidos, por exemplo, a característica das empresas do setor e a sua dinâmica inovativa é muito diferente. Então, talvez vocês conseguirem identificar também elementos que possam ser... É claro que eles vão ser sempre dinâmicos, é só assim, pensar em elementos que devam ser incluídos na análise para que ela considere essas características, entendeu? Na análise da possibilidade de fusão e aquisição e tal. Mas, sem dúvida, tem um desafio enorme essa linha de pesquisa de vocês, mas é isso, tem que avançar por aí, tem que avançar pensando, a gente já conversou muito sobre isso, vai matar, não, não vai... Como é que é killing, murder, killing, killing acquisition, A Camila apresentou ano passado, então, assim, tem várias características que é óbvio que acontecem também, mas como você falou, muitas vezes, ali entre 2008 e 2009, as grandes empresas farmacêuticas compraram um monte de empresas de biotecnologia para entrar nesse segmento, foi uma estratégia de entrada no segmento de medicamentos geotecnológicos, adquirindo capacidades e portfólio, como você comentou. Então, é uma contribuição aí, sensual, para o seu trabalho. A questão setorial, Júlia, ela é fundamental. Eu começo, assim, nesse artigo, eu começo falando o seguinte, olha, a gente, até o momento, a gente lidou com a tentativa de criar princípios gerais, quando as características setoriais são muito mais relevantes do que princípios gerais. E, eu também digo, assim, logo no começo, olha só, gente, toda a literatura, toda, é, obviamente, um exagero muito grande, mas, assim, a literatura antitruste, ela está totalmente com o modelo linear na cabeça. Totalmente. Totalmente. Você coloca lá P&D, faz uma mágica lá, joga num caldeirão, pum, inovação. Então, essa, então, assim, eu fiz questão até de, primeiro, de, 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 considerar esforços inovativos da firma de um modo geral e não só P&D, e, assim, isso eu faço, já, já na introdução, eu faço esse tipo de observação, assim, olha, aqui eu estou considerando esforços inovativos, tanto que, naquele meu exemplo que eu uso como pipeline, eu até não uso o termo pipeline ali, é só porque é mais fácil de, de usar, mas tem muitas inovações que são esforços inovativos dentro de uma firma que não estão num pipeline bem estruturadinho, sei lá, num setor digital, não tem, o cara, às vezes, ele dá uma programada, tem uma ideia, pá, pum, pronto. Então, eu tento dar uma série de especificidades setoriais ao longo do texto, não fico tentando em princípios gerais, porque, assim, pô, eu estudei no IEA, eu não vou, eu tenho, tipo assim, essa questão setorial, ela é importante para mim, eu, eu antes de escrever esse artigo, quando eu ainda estava decidindo, porque, aliás, a minha tese está estruturada no sistema três ensaios, esse é o primeiro, esse é um ensaio mais geral, que busca chamar atenção para uma série de pontos. Então, eu pensei em usar, tentar, usar uma classificação setorial estilo Pavit, e tentar desenvolver uma análise nesse sentido, só que eu achei que era mais interessante, primeiro, desconstruir um pouco essa ideia desses princípios gerais, mostrar que não é sempre um modelo linear, quando eu falo de inovação incremental, por exemplo, eu falo assim, bom, inovação incremental, é um tipo de inovação que não é intensivo em P&D, muito mais intensivo em acumulação de capacidades internas da firma, e o P&D não é tão importante, por exemplo, nesse caso, é uma coisa também que eu pontuo, então, assim, a questão setorial é muito importante, os meus artigos dois e três da tese, eles tinham determinada estrutura que a gente está mudando, está pensando em entrar em alguns setores específicos, mas a gente não bateu esse martelo ainda, gente, inclusive, eu e Camilo, estamos para bater esse martelo, justamente porque, ok, no primeiro momento eu já disse que a questão setorial é importante, esqueça o modelo linear, etc, e tal, mas agora, entrar em especificidades dos setores é uma das opções que a gente está estudando, tá? Bom, aí você falou também que não é sempre só investimento em P&D, né, eu concordo, o modelo linear está só na cabeça da galera mais ortodoxa, a gente tem que abandonar isso, e, assim, é assim, no Brasil é muito diferente das características dos Estados Unidos, assim, e as especificidades locais são extremamente relevantes, só que, como a gente não tem análises desse tipo para os casos brasileiros, a referência que a gente tem são as tentativas, principalmente europeias, de discutir esses efeitos de inovação, então, é um ponto de partida que eu entro, mas, assim, ao longo dos próximos dois artigos, eu vou tentar entrar um pouco também nas especificidades do caso brasileiro, porque é uma coisa que é um tipo de debate que a gente não tem aqui, então, mas eu agradeço as observações, inclusive, mostra que os sentidos que eu estou dando, né, para o trabalho, eles estão no caminho certo, porque questão setorial e destacar ainda as especificidades locais e tal, é algo que a gente precisa fazer e é extremamente relevante. Obrigado, Júlia. Legal, Marcos. Eu, na verdade, eu não estava reclamando de você usar os outros, não, olhar os casos internacionais, era só para você, nesses elementos que você vai analisar, considerar as diferenças das características ou pensar em elementos que possam considerar, das empresas em diferentes mercados, justamente, né, assim, não achar que é todo mundo igual, mostrar que as empresas têm características até inovativas e tal, diferentes, tá, mas, bom, e pensem em estudar o setor farmacêutico, porque a gente precisa de muitas análises de defesa da concorrência do setor farmacêutico também, né, quem sabe, a gente tem que estar tentando, né, Carol, convencer mais pessoas. Gente, olha, queria agradecer muito a participação de todas e todos, é, convidá-los a participar agora, às 11 horas, a gente tem o ciclo de debates, a nossa última mesa, que é a economia em tempos de pandemia, mercado de trabalho, desigualdades sociais, raciais e de gênero, tá, que vai estar acontecendo ali no YouTube, no canal do IE. Então, muito obrigada pelas apresentações, pelas perguntas e pela assistência de todos, tá bom? Um abraço e fiquem bem. Tchau. Tchau, gente. Um abraço a todos. Obrigado. Pelo debate. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.